Oi, oi, meninas! Feliz domingo, feliz 18 de outubro, também conhecido como o meu aniversário! E eu espero de coração que vocês coloquem aqui nos comentários algum carinho, algum beijo, qualquer coraçãozinho que seja meu presente de aniversário, estou pedindo na cara dura, eu espero muito, 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 em especial daquela turminha que está sempre aqui com a gente no canal, a turminha Fiel do Veda, tem gente que está aqui comigo há muitos anos e está sempre ali firme e forte nos comentários. Mesmo quando não dá tempo de eu responder, eu sempre vejo vocês lá, principalmente essa galerinha que está sempre ali batendo o cartão. Eu até tinha pensado em fazer um conteúdo especial, comemorativo, para a data de hoje, já que caía num dia de liberação de vídeo, mas com a correria e adaptação das mudanças e tudo que está acontecendo por aqui, não consegui adaptar de um jeito que pudesse gravar esse vídeo comemorativo para vocês. Mas as customizações estão garantidas, feitas e pensadas com muito carinho, com aquele carinho que eu sempre gravo e espero de coração que vocês gostem. Para quem está chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba Carol Nina Martins, minhas redes sociais são essas, e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros, em especial hoje, hoje mais do que nunca, gente. Bora lá, passo a passo! Bom, aqui está a minha primeira peça, um short jeans, vou virar do avesso aqui só para poder fazer a marcação e ver direitinho, vou marcar metade, e no meu caso eu coloquei 10 centímetros, isso aí é opcional. Vou ver a outra perna direitinho, vou medir aqui exatamente para ter a posição exata dessa marcação e repetir lá do outro lado a mesma coisa. E aí, em volta dessa marcação que a gente fez, eu vou marcar os pontinhos, como se fossem as casinhas dos ilhoses, do passador. Tanto de um lado como do outro. Aqui eu reforcei com o lápis só para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Aqui, cada um dos furinhos, você vai pegar a tesoura e vai abrir esse furinho. Bem de leve, que é para não ficar um furo muito grande. Bem delicadinho. Abri todos os furos, olha só como ficou. Você pode pegar o seu ilhose, saquinho, seu alicate específico para colocar, ou se você não tiver, você pode pegar uma chave de fenda. Fininha, chave de fenda, não uma chave qualquer, que tenha mais ou menos a mesma largura dos buraquinhos. Você pode esquentar bem no fogo e colocar nesse furinho. É aqui para selar o jeans, para ele não desfiar e ficar bonitinho. Aqui, nesse caso, tem o alicate, é muito fácil de colocar. A gente vai em volta de cada um dos furinhos e prende. E depois, é só passar o cordão, fita, o que você tiver, para fazer a amarração. Próxima peça é essa calça aqui, que eu gosto bastante, porém não uso por conta dessa customização aqui, que não deu certo, ficou muito grande e acabei não gostando. Então, eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos 15 centímetros do gancho, para baixo, e vou riscar. Desse jeito aqui. Virei do avesso. Daí, eu vou marcar praticamente toda essa cor, toda essa parte aqui da coxa da perna, abrindo lá em cima, um pouquinho mais estreita, e depois vai abrindo. E do outro lado, só duas marcaçõezinhas simples. Daí, você passa a tesoura desse jeito aqui, e depois você começa a puxar os fiozinhos. Porém, não na horizontal, você começa a puxar os fiozinhos, mesmo que seguem aqui em outro formato. E começa a puxar com delicadeza e paciência. E fica desse jeito aqui. E minha próxima peça é essa daqui, essa calça jeans. Vou desmanchar o bolso dela todinho com esse desmanchador de costura. Desse jeito aqui, por ser um jeans desbotado e tudo mais, fica bem forte, por aí você já consegue visualizar a cor dela. Dobrando da vez, no meio, na costura. Vou marcar aqui, 20 centímetros, passa a tesoura. Com o que sobra da calça, eu vou cortar, vou abrir a perna, né, as pernas do resto da calça. Corto uma tira. E essa tira, eu divido no meio. Daí, essa tira que a gente dividiu no meio, a gente vai mais ou menos lá em cima do bolso, só pra gente confirmar a largura e tudo mais. Vou dar o acabamento em volta e depois eu vou cortar uma tirinha do próprio jeans pra ser o meio do laço. Você vai franzir o seu laço jeans e encaixar essa tira, formando esse efeito aqui. Daí, você pode fechar com agulha e linha, cola pra tecido ou mesmo máquina. Fechou o laço, é só você costurar ali nas laterais, como se fosse bolso, tanto de um lado como do outro e está prontinha. E aí, o que vocês acharam? Coloca pra mim qual que foi o seu preferido. São simples, né? Hoje são simples, jeans destroyed, apesar de não ser tão exagerado, ele tá bem trabalhadinho e tal. Bolsinho, laço e tem o primeiro que é com amarração, com joz e tal. Feitas e pensadas com muito carinho, são simples, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Se não conseguir, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Pode colocar que vocês sabem que sempre que possível, eu tô sempre ali dando uma força, sempre tentando dar esse retorno, principalmente pro pessoal, por causa de dúvidas, né? Porque a ideia é essa, a ideia é ajudar dentro do que eu posso, dentro daquilo que eu sei. E assim como eu também gosto muito de aprender com vocês também, sugestões, correções que sempre tem, afinal a gente tá sempre precisando aprender algo, precisando corrigir algo e aqui não é diferente. Enfim, beijo grande, muito obrigada pela companhia em mais este ano, muito obrigada por todo o carinho que vocês me dão. Agora é isso, agora eu bora descansar, aproveitar um pouquinho esse aniversário que vai ser o aniversário de sossego e de descanso. Beijo, beijo grande, coloca nos comentários se você gostou e aproveita e se inscreve no canal se vai chegar agora por aqui. Beijo grande!